Que a história do Fortnite é toda amarrada, né, velho? Que existem coisas lá do capítulo 1, do capítulo 2, que se conectam, né? Conectam agora também com o capítulo 3, a gente já sabe. Mas esse evento aqui tá diferente, galera. Ele está conectado a praticamente todos os eventos ao vivo que nós já tivemos no Fortnite. Não é exagero, velho, né? Realmente existe essa conexão. E essas pequenas pistas, cara, né? Essas pequenas conexões também dão espaço, velho, pra gente teorizar um pouquinho sobre o que nós poderemos ver nesse evento, né, cara? Sobre quais elementos ainda não foram revelados que podem aparecer nesse evento. E eu vou começar aqui do final, cara, velho. Não vou começar do começo, não. Nós vamos de trás pra frente. Começando no evento ao fim, né, do capítulo 2. E terminando no evento lançamento de foguete, velho, lá na temporada 4 do capítulo 1. E falando do evento ao fim, cara, né? Eu acho que a conexão com o evento atual já tá muito clara, né? Basicamente, esse evento é uma continuação direta. Ali os sete viraram a ilha, né, cara? Atrapalhando diretamente o plano da Ordem Imaginária. E desde então, a Sloane busca por sua vingança, cara, né? A gente tá na ilha aqui pra se vingar do sete e pra retomar o total controle também. Além do mais, né, cara, esse foi um dos poucos eventos onde nós vimos os sete reunidos, né? Na verdade, isso só aconteceu duas vezes na história. Coincidência ou não, cara, né? Os sete só se reuniram nos dois eventos de final de capítulo. Da outra vez foi lá na temporada X, né, cara? Lá nós tínhamos a equipe completa. Aqui, por algum motivo, só tinha ali três integrantes da equipe, né, velho? Mas ok, eram os sete atuando. E agora a gente não tá no fim do capítulo, mas nós vamos ter o sete ali no evento de novo, cara, né? Olha só. Tô falando, velho. Eu tô falando que parece que era pra ser esse o fim do capítulo 2, né? Você não acredita, mas eu tô falando. Que evento grande é esse, cara? Numa temporada 2 que necessita dessa força-tarefa atuada. E além do mais, né, cara, esse evento pode se dizer que foi dividido em duas partes. Nós tivemos ali o ataque da rainha, né, juntamente com os cubos. A gente não pode esquecer disso. Isso também, cara, está totalmente assanciado com o evento atual, porque o próprio origem, né, é o antigo rei dos cubos. Mas ele acabou, né, abrindo mão de ser rei porque ele não concordava com toda essa corrupção. Mas de qualquer forma, né, cara, agora ele estará aqui nesse evento ao lado do sete, né, ele é um do sete. De novo aqui a Ordem Imaginária enfrentando alguém da realeza, da última realidade. A história do Fortnite com os cubos, velho, né, é muito antiga no Fortnite. Mesmo essa última tentativa de invasão, velho, né, começou lá na temporada 7, não começou na temporada 8. E o desfecho da temporada 7 nós tivemos no evento Céu em Chamas. Qual é a conexão do evento Céus em Chamas com o evento atual, cara, né? O evento Céus em Chamas era um evento que estava totalmente associado ao clima de guerra. A temporada 7 inteira, na verdade, né, logo no trailer a Slone declara guerra contra os aliens. E durante a temporada inteira, cara, né, a Slone estava ali traçando suas estratégias para enfrentar os aliens. E agora a gente está vivendo uma situação muito semelhante, né, porém nós estamos do lado do sete. Mas é exatamente a mesma coisa, né, ao longo da temporada a gente veio acompanhando a estratégia do sete. Descobrindo pouco a pouco da UI, né, cara, assim como a UI também descobria sobre os aliens. E agora estamos prontos, né, para ajudar, dessa vez, o sete numa guerra contra a Ordem Imaginária. E foi esse evento, inclusive, né, cara, que marcou o retorno do Cubo Kevin. Basicamente ali já introduzindo a temporada 8, né, velho, né, foi aqui que nós vimos o Cubo Kevin. E será, cara, que o Cubo Kevin vai dar as caras nesse próximo evento? Quem me garante que a Ordem Imaginária não vai utilizar esse cubo como arma? Afinal, né, cara, um pequeno Cubo Kevin já está sendo estudado ali nos laboratórios da Ordem Imaginária há muito tempo. A Ordem Imaginária vai usar tudo que ela tem contra o sete, velho, né, porque não é uma arma de Cubo Kevin? Ou um próprio Cubo Kevin, né, que a Ordem Imaginária aprendeu a controlar. Se a rainha controla eles, velho, né, talvez exista uma forma de controlar esse cubo também. E como seria a reação do Origem, velho, né? Será que isso intimidaria ele? Ou ele, com todo o seu poder, né, cara, conseguiria ali controlar o cubo e usar ele contra a Ordem Imaginária? E se isso acabasse corrompendo ele, velho, né, olha a possibilidade de teorias aqui. Mas enfim, cara, né, vamos seguindo aqui com os eventos anteriores. Temporada 6, cara, o fim da crise zero. Basicamente a conexão desse evento com o evento atual, né, gira em torno do Fundação. Nesse evento, cara, né, como um dos protagonistas nós tivemos ali o Fundação, foi ali que pela primeira vez ele mostrou a sua força, cara, ele mostrou o seu poder. A Ordem Imaginária, com todos os seus recursos, não foi capaz de estabilizar o ponto zero. Mas o Fundação fez isso, velho, com as próprias mãos. O cara foi lá, cara, né, o cara foi lá e deu umas porradas no ponto zero aí, velho. Pode assistir o evento de novo, deu umas porradas no ponto zero. O que que se poderia esperar também do Dwayne Johnson, né, o The Rock? E basicamente, cara, foi esse evento que abriu uma questão, né, e as irmãs, e o Geno, quem são esses? Geno! Eu te dou, Geno! E as irmãs? Posso pegar todo mundo, mas preciso da sua ajuda pra consertar aquilo. Esses desfechos só estão acontecendo, velho. Agora, né, agora sabemos quem são as irmãs, agora estamos próximos de saber quem é o Geno. Será que o Geno dá as caras nesse evento, cara? De qualquer forma, o evento fim da crise zero também está aí associado ao evento atual. Antes do evento fim da crise zero, velho, lá na temporada 4 nós tivemos o evento devorador de mundos, cara, né, o Galactus chegando na ilha. Pra quem é fã da Marvel, velho, eu acho que até pra quem não é, foi muito legal ver o Galactus chegando ali na ilha, né, velho. Realmente foi muito emocionante. E basicamente, né, esse era o evento 100% Marvel, por algum motivo, velho, né, não tão aleatório assim. A Epic decidiu dar uma importância grande pra Marvel nessa temporada. O Doutor Estranho, cara, né, juntamente com a Viúva Negra, juntamente ali com o Tony Stark, aparece no trailer da história, cara, né, completamente aliados ao 7. O Tony Stark, inclusive, que foi quem salvou a realidade lá no evento da temporada 4, velho. Ele está aqui com o 7 agora. E além do mais, né, cara, a Slone também tem ali como aliado o Gatuno. E fora as HQs, né, cara, fora as HQs da Marvel, que vai contar um pouco dessa história pra gente, né, vai revelar até mais detalhes do que o jogo vai revelar e vai trazer mais personagens, como eu já mostrei aqui, cara, né, como, por exemplo, o Doutor Destino, que também aparece na capa da revista ao lado da Slone. Eu fico perguntando, né, cara, pra quê? Por que que a Epic decidiu, velho, né, colocar a Marvel com esse peso justamente nessa temporada? Não é exatamente pra ter uma conexão com a temporada 4, cara, né, com o evento do Galactus? Pra mim tá muito claro, velho. Realmente parece que começou a viagem minha, não. Parece que a Epic realmente quer fazer essa conexão com todos os demais eventos, ou quase todos, pelo menos, né. E por isso, inclusive, né, cara, eu também acredito que possivelmente nós teremos esses personagens da Marvel aparecendo no evento em algum momento. É a guerra final, né, cara. Todo mundo tem que estar nessa luta. Na temporada 2, velho, né, aclamada temporada 2 do capítulo 2, nós tivemos o evento O Dispositivo. Esse aqui eu não preciso nem falar, velho, né. O Dispositivo, basicamente, pode-se dizer que é uma versão simplificada do dispositivo atual. Esse dispositivo era um dispositivo da Ordem Imaginária, né, velho. Ele saia ali de dentro da agência. Pela altura dele, a gente sabe que ele ficava posicionado bem lá embaixo, né, lá na sede da Ordem Imaginária. A gente sabe que a Ordem Imaginária, aquela sala do ponto zero, fica bem debaixo ali da agência. E agora, né, pode-se dizer que nós temos aí um dispositivo 2.0. Não tem como falar desse dispositivo sem falar do Midas, né, cara, né. Será que nós teremos o Midas nesse evento? Qual que é a importância dele com tudo isso? O Midas traiu a Ordem Imaginária, cara, né, ele está do lado do set? Tudo é possível, né, cara? Quem sou eu pra descartar uma possível aparição do Midas? Inclusive, existem várias referências atualmente na ilha, velho, né, relacionadas ao Midas. Então, sim, existe essa possibilidade. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre ele, cara. O Midas é um personagem muito importante, cheio de detalhes. Tem muita coisa pra se conversar atualmente sobre o evento do dispositivo. E eu já estou preparando um vídeo só pra falar sobre o Midas e toda essa conexão com a atual conexão do Fortnite. Temporada X, cara, o fim do capítulo 1. Pela primeira vez nós vimos ali todos os set reunidos. Nós vimos mais ou menos, né, nós não vimos eles, mas eles estavam lá. Essa foi a única vez que isso aconteceu, né, cara, com todos os integrantes do set. E agora, né, velho, mais de dois anos depois, de novo, velho, né, a equipe do set completa ali num evento ao vivo. Eu já falei aqui, né, velho, esses caras só aparecem ali com uma equipe quando as coisas estão muito feias, quando as coisas estão se aproximando do apocalipse. Basicamente, velho, nesse evento nós tivemos ali o meteoro e os seis foguetes. É bem possível, cara, né, que havia alguém dentro desse meteoro, né, é bem possível que no momento do evento ele estava tripulado, por mais que ele tenha ficado a temporada X inteira vazio, né, naquele momento ali, pode ser que havia alguém ali. Eu acredito que quem mais se encaixa nessa posição é o Fundação. Apesar desse meteoro ser o meteoro do visitante, né, cara, mas naquele momento eu acho que ele foi tripulado pela Fundação. No passado eu não via tanto assim, né, cara, né, hoje eu acho que eu até consigo explicar porquê, né, mas isso também seria um assunto pra um outro vídeo, vai desviar muito do foco aqui. E a gente sabe, né, que nós teremos nessa temporada o retorno da Paradigma. Eu acredito que ela vai aparecer no meio do evento, cara, né, eu não acho que ela volta pra ilha antes. Ela pode aparecer ali em qualquer momento, velho, né, tanto no meteoro quanto no seu próprio foguete. Faz mais sentido ser no próprio foguete, né, mas seria emocionante se fosse no meteoro. Mas ok, né, aqui também são só algumas pequenas teorias. Temporada 9, cara, né, a grande briga de gigantes, a emocionante luta do robô Mac contra o Katos. Eu não preciso nem falar, né, velho, de qual a conexão desse evento com o evento atual. Aqui nós estamos diante, cara, né, do retorno do robô Mac. Ele já está sendo remontado lá na base lunar. O braço dele já não está mais na ilha, né, cara, ele já foi removido, ele já foi enviado à lua. E os sete vão utilizar esse robô aí, cara. Mas pensa só comigo. Provavelmente, cara, né, o plano é usar esse robô pra tentar de alguma forma destruir o dispositivo, né, o dispositivo é gigante, é enorme. Então pra mim o robô serve pra isso, velho, né, mas eu acredito que em algum momento esse robô vai encontrar um obstáculo. E esse obstáculo, velho, pode ser justamente o Katos, né, isso que faz sentido demais pra narrativa. Pensa, cara, né, visualiza essa cena aqui. O robô tá lá tentando destruir o dispositivo, né, cara, tá tendo até um certo êxito, mas de repente ele toma uma rajada verde, né, que arremessa ele pra longe. E lá está ele, cara, o monstro Katos. É impossível falar do robô, cara, sem falar do monstro Katos. Os dois foram feitos pra se enfrentar como se fossem arco inimigos, né. Apesar do robô não ter uma consciência, né, cara, de ser controlado, mas ele foi projetado, cara, né, pra enfrentar esse monstro. E como que esse monstro vai voltar, Ders? Esse monstro não morreu? Nós não temos as ossadas dele ali? Então, cara, né, eu falei sobre isso no último vídeo que eu fiz, né, falando sobre o evento, falando sobre um possível reboot, né, cara. Lá eu explico como essa máquina, né, como o dispositivo pode trazer o Katos de volta, velho. Tá muito interessante. Tá totalmente conectado com o que eu estou falando aqui agora. Na temporada 8 tivemos ali o evento de abertura do cofre. Esse evento também, velho, né, está associado ao evento atual de diversas formas. Pra começar, esse evento foi responsável pela reativação do vulcão. Nós temos um vulcão inativo atualmente na ilha, cara, né, o Clarindiário, basicamente, fica construído dentro dele. E por causa dessa erupção também, né, cara, nós tivemos ali as geleiras derretendo. E dentro de uma montanha, né, cara, nós tínhamos ali o Katos congelado. Esse evento gerou uma reação em cadeia que acabou libertando um Katos, velho. E além do mais, né, cara, lá dentro do cofre, numa mesa, a gente tinha o capacete da singularidade. A singularidade projetou o Robomec, né, praticamente é confirmado que ela, de fato, é a paradigma. Eu acho que é impossível negar isso hoje. E além do próprio rádio utilizado ali pelo visitante, pelo cientista. O curioso, cara, né, é que nessa mesa nós temos uma maçã. E isso acabou me lembrando aquela cena do filme Doutor Estranho, né, cara, que ele está ali aprendendo a manipular o tempo. Ele avança o tempo, né, cara, relativamente apenas pra maçã e retrocede também. Coincidentemente, escolheram justamente o Doutor Estranho pra esse passe de batalha, né, cara, pra essa temporada. Eu deveria, inclusive, ter citado isso no meu vídeo, velho, só no reboot. É mais um indício de que talvez a Epic realmente tenha esse interesse, né, realmente tenha a intenção de trabalhar com viagem no tempo nesse evento. Ou pelo menos uma viagem no tempo relativa, né, exatamente como o Doutor Estranho ali fez com a maçã. Mas enfim, cara, na temporada X, né, cara, nós tivemos ali o evento do Rei do Gelo congelando toda a ilha. Esse aqui foi o único evento que eu não consegui achar uma conexão com o evento atual, né, com as condições atuais do Fortnite. Pelo menos pelo que a gente sabe agora, né, velho? É possível que mais pistas ainda surjam. Imagina, né, ter o Rei do Gelo ali congelando tudo de novo, congelando alguns tanques de guerra, né, cara, né, seja do lado da Ordem Imaginária ou seja do lado do set. Mas até então, cara, não existem conexões, né, não existem referências, não existe nada que aponta pra isso. Temporada 6, né, o evento do Cubo Kevin, né, o primeiro Cubo Kevin. Eu já falei aqui, né, cara, sobre uma conexão dos cubos com o Origem, né, o Origem era o Rei da Última Realidade. E além do mais, né, esse evento aqui da temporada 6 rolou justamente em Lago do Sark. O dispositivo está justamente no Lago do Sark, velho, né, nós teremos um evento de novo nessa mesma localização. Mais uma vez eu pergunto aqui, né, velho, né, será que nós teremos algo relacionado ao Cubo Kevin nesse evento? E além do mais, né, cara, pra falar a verdade, o Cubo Kevin nem chegou na temporada 6, ele chegou na temporada 5 através de uma fenda. Na temporada 5, né, essas fendas estavam surgindo com muita frequência. E isso foi resultado do evento da temporada 4, né, o evento do lançamento do foguete. Quem se lembra desse evento, cara, né, poucos pegaram essa época, mas basicamente, cara, esse evento foi o primeiro evento não só do Fortnite, mas do mundo dos games, o primeiro evento ao vivo do mundo dos games. Foi ali, cara, onde pela primeira vez nós vimos o integrante do set, o visitante, né, chegou no Meteoro, assim como no Fundação, né, posteriormente, e ele lançou ali o seu foguete, cara, né, a gente sabe que cada um do set possui um foguete, e muitos dos seus lançamentos são direcionados à Lua, cara, né, a base lunar que eles possuem na Lua, tanto pra armazenar equipamentos, quanto pra coletar também, caso eles precisem, né, o que está rolando agora. É possível que a gente veja, né, um ou mais desses foguetes nesse evento. E basicamente, né, cara, o primeiro foguete que nós vimos foi nesse evento. Ele foi lançado ali, né, cara, por diversas vezes nós vimos ele entrando e saindo de fendas. É possível, inclusive, que em um momento esse foguete tenha viajado no tempo, velho, né, porque a gente viu esse mesmo foguete lá no trailer da temporada X. Então, basicamente, né, cara, o caminho que ele fez de uma fenda até a outra foi um limbo temporal. O interessante é que enquanto o Jones passava nesse limbo, né, velho, ele viu várias coisas do passado no Fortnite. E como a gente já viu aí ao longo de todo o vídeo, né, velho, várias coisas relacionadas ao passado estão pra acontecer nesse próximo evento agora. Além do mais, né, cara, além de todos esses eventos, a gente também teve o evento da Ariana Grande, né, que era um evento organizado pelos aliens. O próprio Donald Mustard revelou isso. Tivemos também o evento Star Wars, né, cara, é possível que a gente tenha participação de alguns personagens de Star Wars nesse evento, né, algumas pistas apontam pra isso. E os demais eventos musicais, né, velho, não tem muita coisa pra gente teorizar aqui, não. Mas e aí, galera, de tudo isso que eu falei aqui, o que você acha? Tem ou não tem conexão? Faz ou não faz sentido? Comenta aí, cara, né, comenta aí que eu vou ficar perizão com a sua opinião. Estou aqui pra bater um papo com você, cara. Vamos bater papo sozinho? Vamos conversar com as paredes? Conversar com você, velho, né? Fala aí o que você achou. Se você percebeu alguma outra conexão que eu não percebi, cara, deixa aí nos comentários. Vai ser muito legal, né, cara? Quem sabe eu trago aí uma parte 2, né? A gente não cabe com a parte 2, não. Mas a gente vai conversando aí ao longo da semana. Vários vídeos sobre o evento ainda serão lançados, né, cara? Daqui pra frente não tem outro assunto. E cada vez mais pistas, né, referências, teasers vão surgir. E eu estarei aqui falando sobre tudo isso. Galera, a gente se vê com certeza aí nos próximos vídeos. Só força, tamo junto sempre, cara, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu amo muito vocês e é isso. Eu fui!